bora galera para uma dica muito útil vou ensinar um combo do homem de ferro contra os aranhas e os personagens que dão esquiva automática isso realmente pode te ajudar então vamos lá o ideal é sempre começar com a parar e porque você vai começar com o combo com golpe leve sem aquela investida olha o tempo do golpe e olha o segundo e terceiro golpe quase no final do aparar lembrando que eu utilizo a proficiência estupor que aumenta o tempo de atordoamento aí segue o quarto golpe que dá falha ao esquivar e depois o quinto golpe que vai dar falha ao esquivar também porque de acordo com a descrição do homem de ferro os golpes de energia não podem ser esquivados vamos ver agora em câmera lenta aí a sequência segue assim a parar e leve, 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 médio e depois leve para quem não sabe golpe leve é aquele que só pressiona e golpe médio você arrasta para frente bom, é isso, se você gostou deixe seu like e compartilhe o vídeo que ajuda demais dúvidas ou sugestões deixe nos comentários deixe acelerado o vídeo só para finalizar a luta e então até a próxima, valeu, fui! Tchau, 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 tchau Tchau.